Agora na Difusora, Ponto de Vista com Maurício Brandão. Vamos então ver primeiro o que é o Reino Unido. Será que o Reino Unido se confunde com a Inglaterra? Será que Reino Unido e Inglaterra é a mesma coisa? A gente tem visto em futebol, às vezes tem a Inglaterra com a bandeira. É branquinha com uma cruz, assim no meio. E depois vemos também outros países que a gente imaginava que faziam parte da Inglaterra, mas que na realidade não fazem parte da Inglaterra, mas formam com a Inglaterra o Reino Unido. Então o Reino Unido é uma comunidade econômica formada de quatro países. A Inglaterra, o país de Gales, a Escócia e a Irlanda do Norte. Na ilha, a Inglaterra é um conjunto de ilhas, é um arquipélago, não é um conjunto de ilhas. Tem mais a Irlanda, que se tornou independente da Inglaterra, depois de muitas discussões e muitos questionamentos. Então nós percebemos que o Reino Unido é um conjunto de países independentes entre si, mas que se ligam através do Reino Unido. Nós lembramos, e nós que somos bons em história, já vimos falar muito, no Império onde o Sol nunca se punha, que era o Império Britânico. O Império Britânico, ele tinha dominações no mundo todo. Índia, Austrália, que até hoje faz parte da comunidade britânica, Nova Zelândia. Nós vemos aqui agora, na nossa região, as Ilhas Malvinas, que recentemente ocasionaram uma guerra entre a Inglaterra e a Argentina, pela posse das Ilhas Malvinas. Então nós percebemos que a formação da Inglaterra é uma formação muito complexa, a formação daqueles países muito antigas, veio de vários reinados que foram se unindo em outros, etc, e acabou, então, se formando o reino, se formando países com certa independência e com certos vínculos. E isso, esse conjunto de países, nós chamamos de Reino Unido. Então, definindo isso, nós podemos, então, começar a entender melhor a outra parte do problema. Você ouviu na Difusora. Ponto de Vista, com Maurício Brandão.